A reunião agora há pouco discutiu o relatório da Corregedoria da Casa sobre o caso envolvendo a vereadora Maria Letícia do PV. Lembrando que ela virou ré na Justiça por desacato e embriaguez ao volante depois de ter se envolvido em um acidente de trânsito em novembro do ano passado. A grande dúvida era se os responsáveis pela Câmara iriam arquivar o processo ou iriam caminhar tudo para o Conselho de Ética. A decisão acabou de sair e a nossa repórter, a Bárbara Rames, está lá na Câmara e tem todas as informações. Bárbara, boa tarde. E aí, qual foi o veredito da mesa diretora da Câmara de Curitiba? Oi, Marque. Uma boa tarde para você, todos que nos acompanham. Decisão de agora que decidiu por unanimidade encaminhar essa representação formal ao Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba. Então, agora, os nove vereadores que fazem parte do Conselho de Ética vão analisar essa questão porque foi considerado decoro de quebra parlamentar. Mas, em nota, a Câmara Municipal, a mesa da Câmara Municipal de Curitiba, afirmou que todo esse processo vai ser levado de forma que assegure à vereadora Maria Letícia o direito ao contraditório e à ampla defesa para fingir a apuração da conduta da vereadora, incluindo essa possível quebra de decoro parlamentar. Na segunda-feira, então, já na próxima semana, a gente já tem uma coletiva de imprensa marcada pela manhã para dar mais detalhes de como vai ser essa tramitação a partir daí no Conselho de Ética. Isso junta o presidente do Conselho, o vereador Dalton Borba. E, claro, que a gente vai acompanhar todo esse processo. Também estamos em contato com a vereadora Maria Letícia para posicionamento após essa decisão da mesa diretora. Mas o processo que segue na casa, então, não foi ativado. E a gente aguarda agora quais serão os próximos resultados contra a vereadora Ré por desacato e também embriagueza ao volante. Obrigado pelas informações, Bárbara. Você segue aí, se tiver novidades, por favor, chame a reportagem sempre com prioridade aqui na Jovem Pan News. A decisão que era um tanto quanto esperada, ainda mais depois das novidades que vieram à tona, né? Que o laudo que baseava ali o relatório do corregedor foi feito por uma amiga da vereadora. A gente reforça o seguinte. A vereadora pode contratar quem ela quiser e a médica amiga também pode dar laudos. A questão é, a Câmara não tem que fazer uma revisão, já que esse laudo foi feito por uma amiga, né? Teria ali um conflito de interesses. Não é melhor que um perito imparcial julgue tudo, analise tudo e ajude os vereadores a tomar decisões com mais segurança. Esse era o grande questionamento. E a mesa da Câmara se abriu a ele. Tanto é que mandou para o Conselho de Ética e agora vai decidir o que fazer, mas a expectativa, pelo menos, se tudo ocorrer bem, é que ele faça ali uma verificação nesse laudo, peça uma segunda opinião de um profissional que não tenha relação pessoal com a vereadora e assim por diante a gente vai, é claro, seguir nesse caso. Até porque o corregedor Ezequias Barros, do PMB, sugeriu, no parecer dele, punições bem leves a parlamentar. No relatório, ele indicou como penas para a vereadora, entre outras, uma restrição de fala em plenário ou uma suspensão temporária. No documento, ele descartou um eventual pedido de cassação do mandato da parlamentar. Após protocolar o relatório, o Grupo RIC descobriu que um laudo médico apresentado como defesa pela vereadora alegava o uso de remédios que poderiam ter sido a causa do comportamento dela no dia do flagrante policial no acidente. Esse relatório, como você já sabe, foi emitido por uma amiga da vereadora, que doou dinheiro para a campanha dela, que pediu votos para ela, que inclusive foi sócia em algumas empresas da vereadora. O vereador Eder Borges, que é o vice-secretário do Conselho de Ética da Câmara, falou sobre essa repercussão do laudo médico. O que eu posso afirmar é que essas novidades são novidades importantes, que de fato devem ser questionadas. Isso é algo muito sério que ocorreu e que não pode terminar em pizza. A vereadora, representante do Partido Verde, está no segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal e também responde pela Procuradoria da Mulher. Por meio de nota, ela informou que só iria se manifestar após a reunião de hoje. Portanto, estamos aguardando o posicionamento dela. Agora, 4 horas 10 minutos. A semana foi marcada pela polêmica gerada...